Os moradores da zona leste da capital puderam tirar documentos hoje no parque do shopping São José. E olha, a procura foi grande por lá. Na área do estacionamento, uma longa fila. Dessas que dão várias voltas e parecem não andar. Muita gente aqui chegou antes das 5 da manhã. É difícil hoje em dia, né, tirar e estar madrugando para vir tirar a primeira identidade. Deveria ter mais oportunidade, mais facilidade para tirar documento, né? A maioria das pessoas veio em busca da primeira via da identidade e da segunda via do CPF. Você conseguiu pegar a Kisênia? 483. Tem ideia de que horas vai ser daqui hoje? Eu creio que não, mas a gente faz o possível para tentar ver se vai conseguir, né? Quem aguardava na fila, depois passava para essa área de espera. E em seguida, entrava na unidade do parque. Aqui dentro, mais espera. Cheguei a ir a 4 e meia. Você tem ideia de que horas vai conseguir sair daqui? Eu acho que daqui a pouco. Não vai demorar muito não com o meu número 66. Acha que consegue sair daqui antes do meio-dia? No meio-dia, mais ou menos. Dona Edilene e a pequena Rafaela, de 7 anos, encararam essa maratona. Tiveram de chegar bem cedo. Você enfrentou essa fila toda? Toda. A gente chegou aqui, era 4 e 20 da manhã. É a primeira identidade da Rafaela. Isso explica por que ela ficou um pouco nervosa na hora de assinar o nome no documento. Você ficou nervosa? Mas deu tudo certo, né? É. Mais de 1.500 pessoas passaram por aqui neste sábado. A gente quer proporcionar à população que não pode ir nos parques durante os dias de semana, de segunda a sexta, a oportunidade de, num dia de sábado, vir até o parque e tirar e acessar, principalmente, os serviços de documentação e dentro da documentação a carteira de identidade, que é uma demanda impressionante na cidade de Manaus. Foi o oitavo mutirão realizado. Outros são programados para as demais unidades de pronto atendimento ao cidadão espalhadas na capital. Olha, agora a gente chama a atenção dos pais. É que a mensalidade escolar deve ficar ainda mais cara no ano que vem. O reajuste pode chegar a 12%. Controlar as finanças da família vai ser uma tarefa difícil para esse contador em 2017. Tentar manter esse custo fixo, né? Que todo mês eu tenho que arcar. Então essa é a parte mais difícil, tentar mantê-lo até sabe Deus quando, né? O investimento dele é de R$ 1.470,00 por mês só em educação para o filho. Com o aumento de 8% a 10% no valor da mensalidade escolar, a renda de Alan deve ficar ainda mais comprometida. Está com mais duas semanas que eu solicitei da escola o programa de bolsas para tentar conseguir pelo menos 50%. Então, estou com a experiência de conseguir pelo fato de ele ser um aluno bastante antigo, né? Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado no Estado, o aumento no valor da mensalidade fica a critério das instituições. Se o reajuste for decidido, é preciso comunicar os pais com antecedência e justificar o motivo. Para todas as instituições de ensino básico e ensino superior, que ela faça uma planilha de custos e esta é a nossa orientação. E a partir da planilha de custos que deve contemplar todo o custeio da instituição de ensino para o próximo ano, incluindo implementações pedagógicas que forem feitas, a questão do reajuste dos professores, isso a gente dá uma orientação, uma prévia do que pode ser reajustado. Algumas escolas devem congelar o preço das mensalidades para manter os alunos por causa da situação econômica dos pais. A escola precisa ter um bom senso, ter discernimento no momento desse, porque pode considerar uma proposta ideal, mas não ter famílias em quantidade suficiente que tenham condição de absorver o valor, o preço da mensalidade que essa planilha resultaria. Para o sindicato das escolas, é preciso ter cuidado na hora de decidir pelo reajuste. E agora há pouco teve o primeiro jogo da final do campeonato amazonense juvenil de futebol. Faixe e Rio Negro se enfrentaram no gramado da colina e o Faixe venceu por 3 a 1. Os gols foram de Maxwell, Caio e Matute. O gol de honra do Rio Negro foi marcado pelo Patrick. O jogo de volta vai ser realizado no dia 26 na Arena da Amazônia, nesse mesmo horário, 3 horas da tarde. Depois de um ano de crise, nesses últimos meses, algumas empresas do setor alimentício começam a se reerguer. E olha, já oferecem novas oportunidades de trabalho, até mesmo para quem não tem experiência. Há quatro meses desempregado, Sérgio já estava quase perdendo a esperança de conseguir uma nova oportunidade ainda este ano. Mas a qualificação garantiu a boa notícia. Emprego novo para entrar em 2017 com novos planos. E ele garante, todo esforço ainda é pouco. Hoje em dia você tem uma nova oportunidade, a gente tem que se agarrar com unhas e dentes e fazer o melhor para permanecer na empresa, cuidar da sua família. Isso é o que vale hoje em dia. Virar o ano com carteira assinada. Virar o ano, esse é o melhor prêmio de Natal. Segundo dados do IBGE, o Amazonas registrou a menor retração no setor de serviços em 2016. Caiu 11,8% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. A recuperação da atividade de serviços certamente será mais lenta que todas as outras atividades. Mas é importante que as atividades de comércio e de indústria no nosso estado se recuperem para que a atividade de serviços seja impulsionada. Este empresário do ramo alimentício diz que 2016 foi um ano de muita insegurança. Pelo menos 50% das contratações caíram no setor no primeiro semestre e houve entre 15% e 30% de demissões. É que este ano os consumidores cortaram boa parte dos gastos. Mas com o pagamento do 13º, os clientes estão voltando e novos funcionários sendo contratados. Em relação à equipe, a gente acredita muito que o sucesso depende dela estar bem antenada conosco, bem sintonizada. E se você realiza muitas demissões, você acaba perdendo essa sintonia, né? Esse treinamento, toda essa parte que a gente procura também investir. Quem não entrou qualificado ganhou experiência. Foi o caso de Lenvu. Começou a trabalhar no restaurante como auxiliar de serviços gerais. E hoje já é aprendiz de cozinheiro. Tenho um cargo maior, vim a chefiar, não sei, mas vamos correr atrás. Você acha que você cresceu muito nesses quatro anos? Sim, muito. E vou crescer muito mais ainda. O que você espera para o futuro? Bom, espero ter o meu próprio negócio, né? Tem gente que veio do interior e apostou no mercado alimentício aqui na capital. Janaína é de Barcelos, fez faculdade de hotelaria, mas se apaixonou mesmo foi pela cozinha do restaurante. Em busca de novas oportunidades, né? Porque na minha cidade é precário de emprego, não tem faculdade lá. Tem alguns cursos que são trazidos de longe, mas mesmo assim as pessoas começam e desistem. E aí as faculdades desistem lá de continuar mesmo. E de Barreirinha veio o garçom Emiliano. Chegou em Manaus para aprender sobre a profissão e hoje é bilíngue. Fala em inglês e italiano. Me chamo Emiliano, sou camariêra e trabalho no mercado do Brasil. Sete anos atrás. Me piace muito trabalhar aqui. E que neste fim de ano muitas pessoas também possam ganhar oportunidades de trabalho, seja no ramo alimentício ou em qualquer outro setor. Os shoppings da cidade estão enfeitados para o Natal. O investimento em decoração é para atrair consumidores neste fim de ano. Árvores gigante e uma banda de papais noês. O show no salão principal desse shopping atrai público. Os bonecos se mexem e chamam a atenção de adultos e crianças. Está diferente, né? Muito bom, gostei. Está lindo. Um cenário exuberante. Maravilha. Eu achei máximo, né? Bonito, elegante para as crianças, para o Papai Noel, né? A banda toca de hora em hora. Maravilha. 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 Em uma das entradas, a criançada faz foto com o Papai Noel e aqui não tem trenó. O bom velhinho anda de canoa na decoração regional. Haja capricho e criatividade para despertar o Papai Noel que existe dentro de cada consumidor. Esperamos um aumento de fluxo. Esse mês de novembro, desde o início da nossa decoração, a gente já percebe, comparando com o ano passado, um aumento no fluxo tanto de carros quanto de pessoas. Isso, por consequência, aumenta as vendas também. Mas a concorrência é grande. Em Manaus, são 11 shoppings. Para muita gente, essa é a época mais bonita do ano. E para quem trabalha no comércio, definitivamente é o melhor momento. Só hoje, nesse shopping, devem passar 60 mil pessoas e na semana do Natal, o número dobra. Neste outro, 14 mil pessoas são esperadas todos os sábados. No período natalino, três vezes mais. O shopping é um grande centro de entretenimento e lazer, né? Então, a gente gera atrações relevantes como essa e acaba atraindo toda a família e as pessoas se divertem durante um bom período dentro do shopping. Aqui não é só o Papai Noel que faz sucesso. Personagens infantis, como o Mickey, atraem a criançada. Isso explica a fila que de longe chamava a atenção. Quem enfrentou a fila teve a oportunidade de tirar foto. E Alice, claro, aproveitou. Foi bem legal. É, se enfrentou uma fila grande, hein? É. Mas valeu a pena? Sim. No salão central, a decoração também diverte. A criançada pedala. E muito. Quanto mais forte, mais energia. Estou achando muito legal que esse é o meu primeiro dia de ser filmado. Ah, é? O que é mais legal? Pedalar e acender a luz ali ou dar entrevista pra mim? É mais legal dar entrevista pra você. Poxa, muito obrigada, viu? Tá. Ah, vai. Eu só vim atrapalhar, né? Dá pra ver que as crianças são as que mais aproveitam. O que os lojistas querem é que essa animação daqui chegue dentro das lojas. E as vendas aumentem até a semana do Natal. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite pra você. E até a próxima. E até a próxima.